Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E falha molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje nós iremos dar uma geralzona para falar sobre tudo que se difere a Option File. Será que virá para o PES 2021? Será que virá para o Xbox? Fica ligado até o final do vídeo que eu irei trazer essa e muitas outras informações aqui para vocês. Lembrando, já deixa o seu gostei no começo do vídeo também, não esqueça de se inscrever no canal. A partir da próxima semana irei trazer todas as informações que forem pintando sobre PES 2021 aqui no canal. Você irá conferir aqui, então se inscreve aqui para não perder nada. E também me siga lá no meu Instagram, se está aparecendo na tela ou está aqui no primeiro link na descrição, caso você prefira, vai lá e me segue. Lá eu sempre estou adiantando as informações que irão sair aqui no canal também, tranquilo? Vamos lá galera, vamos falar sobre Option File, que é o que vocês querem saber. A princípio eu não iria fazer um vídeo falando sobre isso, porque isso surgiu como um rumor, não tinha muitos fundamentos que talvez pudesse concretizar. Só que vocês me pediram tanto para que eu falasse sobre isso através dos comentários aqui dos vídeos, no meu direct e também lá no meu Facebook. Só que eu decidi sim fazer um vídeo esclarecendo essa situação para vocês. Esse rumor partiu inicialmente do Rodrigão, o Brutal Games também trouxe para o canal dele, eu vi quando isso surgiu há um pouco mais de uma semana. Como eu falei para vocês, eu não iria fazer vídeo falando sobre isso, porque até então era só um rumor, que não tinha mais, muito mais informações que indicasse que aquilo de fato poderia acontecer. Mas vocês me pediram, então eu estou aqui trazendo um vídeo que deve sim ser curto, por isso que eu não vou me prolongar muito mais. A princípio o rumor sim diria que o PES 2021 já viria sem o recurso de Option File para vocês estarem sim incluindo os uniformes licenciados das equipes genéricas. Quem não sabe de Option File é um recurso sim que disponibiliza com que vocês possam licenciar as equipes que estão genéricas no PES. E o rumor sim diria que talvez a partir do PES 2021 esse recurso já seria retirado e talvez voltasse-se através de alguma DLC. Isso pode fazer um pouco mais sentido se for levar em consideração que a Konami se enfrentou alguns problemas nos últimos meses com recursos do TICE, como Options File e Pets. Como vocês sabem, eles incluíram algumas DLCs e muito fora do previsto, problemas também foram encontrados no game, devido a esses recursos que, vamos dizer que são Pets, não são ilegais porque eles disponibilizam esses recursos para todo mundo poder estar utilizando, então não é um método ilegal, mas sim é um método que, vamos dizer que é um estilo de um pet que não faz parte do jogo oficial, não faz parte do jogo completo. Então sim, às vezes pode acontecer de eles estarem enfrentando problemas como foi o que aconteceu. Como vocês sabem, eles incluíram uma DLC e um problema inesperado foi encontrado que quem tivesse esse recurso instalado poderia sim ter o seu jogo travando constantemente. Então eles foram obrigados a lançar mais um Data Pack para poder corrigir esse problema que foi encontrado devido a esse recurso estar disponível no console de algumas pessoas. Então se for levar esse gosto de lideração, fazia um pouquinho de sentido eles estarem sim optando por uma alternativa de talvez retirar esse recurso do game para não estarem enfrentando problemas futuros, né galera? Então eu diria para vocês que esse é o único motivo que faria eu entender basicamente eles tomarem essa iniciativa, essa decisão. Todos os outros realmente não faria sentido. Como vocês sabem, o game é algo muito limitado, não tem muitas equipes licenciadas, muito pelo contrário, tem muitas equipes genéricas, então seria um tiro no pé se eles optassem por retirar. Mas até então, esse rumor se bastou a isso, não tivemos mais informações que indicassem que isso poderia acontecer de fato, que os Options Files poderiam sim ser de fato retirados no PES 2021. Então eu realmente acredito que isso não irá se concretizar, eu acho que irá parar por aí mesmo e eu acho sim que o PES 2021 e seu lançamento virá com esse recurso disponível, porque seria, como eu falei para vocês, um tiro no pé literalmente da Konami tirarem esse recurso, porque não faria sentido nenhum vocês comprarem o PES 2021 sem os Options Files, porque se o PES 2020 já tem esse recurso disponível e o PES 2021 será apenas um season update para uma atualização de temporada, para corrigir os uniformes das equipes que são licenciadas e também os elencos não faria sentido você comprar o PES 2021 para não ter esse recurso disponível, né galera? Então realmente eu acho que se eles fizerem isso vai ser algo muito prejudicial à franquia, então é claro que eu acho que eles não estão estudando essa possibilidade, foi um problema que ocorre de vez em quando, beleza, acontece, bola para frente. Eu não acho que eles estão se optando pela possibilidade de poder retirar esse recurso do console, porque como eu falei para vocês, não vai ser nem um pouco benéfico para a franquia, pode ser um pouco mais fácil para eles conseguirem trabalhar se for apenas o jogo oficial, sem o recurso de Option File, porque como vocês sabem, Option File às vezes buga o jogo de todo mundo, bagunça as escalações, bagunça os uniformes com os recursos, com as inclusões que eles fazem mensalmente através de suas DLCs, mas eu acho assim que Option File é algo essencial no game, é algo essencial que se tirar realmente vai fazer o pouco que a Konami vende, vender muito menos, né galera, porque eu tenho certeza que as pessoas só compram mesmo em peso ainda o PES, mesmo com tão poucas licenças, devido ao Option File, apesar de não ter esse recurso disponível no Xbox One, eu entendo que vocês passam, né cara, deve ser horrível jogar com as equipes totalmente genéricas, então se eles fizerem isso, tirarem o Option File do game, cara, não vai dar nem um pouco certo, né mano, já dou aqui um spoiler para vocês, vai ser um desastre se eles optarem por fazer isso, mas eu sinceramente acho que não vai acontecer, como eu falei para vocês, eu não iria trazer vídeo, porque eu já achava que isso não iria acontecer, porque era só um rumor que surgiu, e eu acredito que logo morreu, né galera, porque não tivemos mais muitos indícios depois disso que indicassem que isso de fato poderia acontecer, então na minha opinião o Option File vai prosseguir firme e forte para o PES 2021, caso aconteça de ser retirado, cara, vai ser horrível para a Konami, vai ser horrível para os consumidores, eu tenho certeza que ninguém vai querer comprar o PES, né galera, eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer, porque não faria sentido realmente vocês comprarem um jogo igual, só para não ter esse recurso disponível, então, na minha opinião, o PES 2021 vem firme e forte com Options File disponível para vocês fazerem o download, agora o PES 2022 é outra história, o PES 2022 eu não sei o que vai acontecer, como você sabe, já foi anunciado pela Konami, talvez não tenha esse recurso disponível, porque será um jogo completamente de nova geração, então talvez eles optem por um replanejamento nos seus estilos de games, mas o PES 2021 ainda assim deve conter esse recurso, agora quanto ao Xbox, galera, Xbox, apesar de eu já ter respondido essa pergunta, em um dos meus Elvas Responde, vocês ainda continuam me perguntando constantemente se teremos, quem sabe, esse recurso disponível para a galera do Xbox, que joga assim um console da Microsoft, se a Microsoft, enfim, liberou esse recurso para vocês estarem jogando, bom, assim como nos anos anteriores, eu tenho quase certeza absoluta que não teremos Option File para o Xbox One, esse ano, isso já é meio que óbvio, né galera, terá o PES 2021, como sempre costuma acontecer, só que infelizmente as equipes que são genéricas devem sim prosseguir genéricas, eu acho que sim que esse recurso não será disponibilizado para vocês, agora já na nova geração, no Xbox Series X, isso irá acontecer, caso a Konami mantenha esse recurso de Option File para a próxima geração também, eu acho que também manterá para o Xbox, não para o Xbox, quanto para o PlayStation 5, eu acho que os dois consoles terão essa disponibilidade, porque eu acho que a Konami está, eu acho que a Microsoft em si está em um planejamento melhor na produção do seu console, e fazer este uma chavinha com que dificulte bem mais com que o console seja pirateado e desbloqueado, então eu acho que eles terão um pouco mais de confiança de poderem liberar esse recurso, não só para o PES, mas como muitos outros jogos que utilizam esse recurso de patch ou Option File, então eu acho que o Xbox da nova geração conterá o recurso de Option File, mas infelizmente eu acho que o Xbox One nunca chegará a ter esse recurso disponível, como não esteve desde o seu lançamento, eu acho que daqui para frente também não deve conter esse recurso futuramente, então eu acho que é isso, pessoal básico que eu tinha que trazer para vocês, eu atendi a pedidos de muitos de vocês que me pediam para trazer o vídeo falando sobre esse recurso, sobre o Option File que poderia ser, quem sabe, retirado da franquia, então eu trouxe para vocês um vídeo esclarecendo basicamente tudo que temos até o momento, lembrando, é apenas um rumor, não temos mais indicações que confirme que isso não irá acontecer ou que irá acontecer, então vamos esperar para ver, eu sinceramente acho que é um rumor que morreu por aí, não terá mais nada que se diz potencialmente em relação a retirar do Option File, então vamos aguardar nas próximas semanas para termos mais informações quanto ao assunto, tranquilo? Eu vou ficando por aqui, pessoal, lembrando, deixa o seu gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, eu vou ficando por aqui, galera, passa no meu canal secundário, se inscreve lá também, me siga lá no meu Instagram para não perder nenhuma informação, até a próxima, e falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri